Busca logo do vaqueiro pra tocar nos corações Sem um sentimento Eu saio pra te ver e te chamo pra namorar E convido você, você nada de enxergar E já me deu saudade do que a gente não viveu ainda Eu ligo pra você, eu peço pra te chamar Fico te esperando aqui no mesmo lugar E aumenta a saudade do que a gente não viveu ainda Hoje eu vou te encontrar E já estou pensando um lugar Vou te beijar e vou cariciar em meus pensamentos Vou te pedir pra namorar E basta só você me aceitar Que esse vaqueiro vai abandonar Esse sofrimento Sem um sentimento Eu saio pra te ver e te chamo pra namorar E convido você, você nada de enxergar E já me deu saudade do que a gente não viveu ainda Eu ligo pra você, eu peço pra te chamar Fico te esperando aqui no mesmo lugar Só aumenta a saudade do que a gente não viveu ainda Só aumenta a saudade do que a gente não viveu ainda Eu saio pra te ver e te chamo pra namorar E convido você, você nada de enxergar E já me deu saudade do que a gente não viveu ainda Eu ligo pra você, eu peço pra te chamar E fico te esperando aqui no mesmo lugar Só aumenta a saudade do que a gente não viveu ainda E já me deu saudade do que a gente não viveu ainda E já me deu saudade do que a gente não viveu ainda